A maior gravação de DVD automotiva da região está chegando. DVD Bins Jovem, a mais famosa do Brasil. É sábado, dia 14 de abril, no Cocã Eventos. É DVD Bins Jovem, DVD Bins Jovem, luz, câmera, ação. É DVD Bins Jovem. É sábado, dia 14 de abril, no Cocã Eventos. No meu som, só toca DJ Duarte. Acesse www.somautomotivocds.com.br Venha fazer parte dessa emoção. É DVD Bins Jovem, dia 14 de abril, no Cocã Eventos. O maior evento de soltomotivo que Balsas já viu, está de volta. Gravação do segundo DVD da Bins, mais famosa do Brasil. É dia 14 de abril, no Cocã Eventos. Vai, sim, e igualável. É, sim, e igualável. This was just meant to be You're coming back to me Cause this is pure love Cause this is pure love I know you're more afraid Than I said I'll wait Cause this is pure love Cause this is pure love This was just meant to be You're coming back to me Cause this is pure love Cause this is pure love I know you're more afraid Than I said I'll wait Cause this is pure love Cause this is pure love La 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 The moon is miles above La 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 Cause this is pure love La 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 The moon is miles above La 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 Cause this is pure love La 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 The moon is miles above Alalalalalala Cante-se a escuridão DJ Duarte Se zangar é pior Se zangar é pior A mídia só aumenta A mídia só aumenta Dia 14 de abril No Cocã Eventos Será la magia que obtiene tus ojos Y estos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Qué ganas tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que traten de alejarte DJ Duarte DJ Duarte Los lábios Este solinho vai ficar na sua mente Tocos solinho DJ O que te sabe, né? No, no! É aquilo que me asociou E o solinho vai ficar na sua mente O solinho vai ficar na sua mente DJ Duarte DJ Duarte Inigualável DVD Be Jovem Estrutura Decoração Iluminação Show DJ Duarte How I'm breaking while you fall asleep Little do you know I'm still haunted by the memory Little do you know I'm trying to pick myself up Please stop me Little do you know I Need a little more time Little do you know 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 How I'm breaking while you fall asleep Little do you know I'm still haunted by the memory Little do you know I'm trying to pick myself a piece by piece Little do you know I Need a little more time Underneath it all I'm little trapped by the hole inside I've been going back for the fear that you might change your mind I'm ready to forgive you but forgetting is a harder fight Little do you know I Need a little more time Little do you know how I'm breaking while you fall asleep Little do you know I'm still haunted by the memories Little do you know I'm trying to pick myself a piece of a piece Little do you know I Need a little more time Little do you know É dia 14 de abril no Coca Eventos Gramação do segundo DVD da Big Mais Famosa do Brasil E é claro, lançando a sua nova estrutura Mais um projeto dele, Clayton Som Tem que respeitar a mais famosa do Brasil Little do you know Little do you know No meu som Só toca DJ Duarte Confirmado a presença dos melhores DJs e som automotivo da região É sábado, dia 14 de abril No Cocã Eventos Tengo ganas de ti, dame un beso hoy Quiero bailar, ay, 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 sentir tu cuerpo hoy Sientes el ritmo Vete conmigo Tú y yo Una fantasia feroz Dame, 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau E aí, Fernando Eletrocar Aumente o volume e bota a venenosa pra tocar A mídia só aumenta Aumente o volume e bota a venenosa pra tocar Dame, 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 mamá Dame, 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 vete pa' cá Dame, 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 mamá Dame, 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 vete pa' cá Dame, 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 속a No meu som No meu som Só toca DJ Duarte E a forma que você me tocou, eu devo testar Eu preciso de um alabio E a forma que você me olha, eu estou petrificada Vamos lá, vamos lá Não há ninguém que me ama melhor Que me ama melhor do que você Não há ninguém que pode fazer melhor That can do it better than we do Ain't nobody that can love me better That can love me better than you do Ain't nobody that can do it better That can do it better than you do Do it better than you do Do it better than you do Gravação do DVD, volume 2, da mais famosa do Brasil Be Jovem É sábado, dia 14 de abril No Cocã Eventos She can't deny when you're around I don't care who's watching Just keep on watching Cause with you I feel that I have found You're my imperfection And my reflection It's our time to break the rules And redefine the love design We should try to make this moment last in time Let's run away tonight Ain't nobody that can love me better That can love me better than you do Ain't nobody that can do it better That can do it better than we do Alô Augusto, Mídia Play Estúdio, valeu Janaína, Donto Fassi, alô Gleison Sou, alô Cláudio Baterias Moura, Cleme KS Alto Palantes, e aí Semana Academia, forte abraço Mauro, Infowork Informática, valeu Gilvidros, Liz Viveri Port, moda masculina, essa galera que com certeza está apoiando o DVD da mais famosa do Brasil, é Biz Jovem. Tchau, tchau. No meu som, só toca DJ Duarte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ingressos antecipados no Iber Mateus e Real Móveis no Centro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, rapaziada da S10 Playzona? Valeu, Pipi! S10, cala a boca! E aí, Geoanime, Extrema e Terra, Sapeiro, Gata Preta, Caixinha da Faça, Caixinha Descarada, Carretinha Midão! Carretinha Midão? Aí, já tem essa aí também, já, diz Carretinha Midão! Midão o quê, rapaz, hein? Brincadeira, meu parceiro que chameira! Tamo junto, hein? Visualiza que é mídia devendendo a mais famosa do Brasil, 14 de abril. No meu som, no meu som, só toca DJ Duarte. E aí, rapaziada da S10 Playzona? E aí, rapaziada da S10 Playzona? Mas na qual, Lucas, que não há mais famosos? Compreendi, hein? E aí, rapaziada da S10 Playza! Dvd Be Jovem, estrutura, decoração, iluminação, show. I will chase, I will reach, I will fly, until I'm breaking, until I'm breaking, I'm a cage like a bird in the night, I know I'm changing, I know I'm changing. And ain't, ain't there something bad, better than before? And if it takes, takes a thousand lives, the names we'll fight before. It's not until you fall, but you fly. When your dreams come alive, don't stop or go, take a shot, chase yourself, find a beautiful. When your dreams come alive, don't stop or go, take a shot, chase yourself, find a beautiful. We will go in a doctor, in a doctor, close, it will dream me. When your dreams come alive, don't stop or go, take a shot, chase yourself, find a beautiful. We will go in a doctor, in a doctor, close, it will dream me. Aproveitando, mandando um salve pra galera do Max Eventos, Clube Hora Extra, Arombo Vem do Pancadão, Marcelo Pedra, Clube Acústis. Alonim, Clube da Proibida, Clube da Morena, Clube do Mauro. Essa é a galera que fortalece junto com a B. Jovem. Tamo junto!